e aí é isso aí pessoal em breve teremos novidade aqui no plantelzinho nosso aí ó nosso viveiro a nossa cintilante já está aninhando aí o parceiro dela esse verde aí normal a faça amarela junto com a nossa cintilante verde muito em breve a gente nós teremos novidades aí no canal aqui no plantel beleza pessoal ela escolheu essa caixinha aí temos 5 aquela ada ali ela tá alinhando nessa aqui ó tem mais duas ali embaixo geralmente os periquitos escolhem os periquitos nem mais alto né mas depende muito na parte superior do da gaola do viveiro agora esses dois machinhos aqui eles são novos aí já estão na fase adulta já já fizemos a primeira muda e daqui a pouco quem sabe eles acasala com a sol ou com aquela lá apesar que esse verde aqui pessoal e ele também faz graça com a sol aqui ó com essa verde opalina aqui ó mas agora ele se se debandou para o lado dessa cintilante que está dentro do ninho acredito que para semana aí já teremos ovos aí dentro já tá vendo quando ela sai do ninho ele fica debandado para o lado da sol ó para disfarçar sei lá vai entender esse casal aqui é muito lindo pessoal uma normal e uma opalina ó ela expulsando ela expulsando a adazinha é a ada tentou 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 se apoderar do ninho não conseguiu a nossa a nossa cintilante se apoderou do ninho ó e vocês dois camaradas vão se decidir tem mulher para vocês aqui no viveiro vão se decidir ué já chama já para conhecer um ninho desse aí ó desse jeito aí que vocês estão vendo ó só só curiosa né sol sol tá raspando esse ninho todinho aqui ó e aí e aí só e você cidade daca você se tocou que o nim já é da cintilante Ó 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 TB Abri buraco ali. Mas essa aqui já se apoderou do ninho já. Ela é a dona do ninho. Viu? Como é que o ninho é dela? Opa, dedinho na frente da tela. Galera que gostou do vídeo, deixe um like, um comentário, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e é nóis.